O que é que tem sido o festival de final de ano do seu colégio? Será que tem sido como o do Jacimar? E como é que tem sido o festival de final de ano do Jacimar? Quer saber mais? Venha ver comigo! O que é que tem sido o festival de final de ano? O que é que tem sido o festival de final de ano do Jacimar? Bom! És bom? Sim! Certeza absoluta? Concreto! Em que disciplinas? Décimo! Décimo! És bom aluno em que disciplina? É... matemática! É... matemática! Quantos são nove vezes três? Nove vezes... Três! Nove vezes três! Um aluno em matemática? Sim! Não vou depender há muito tempo! Esquece um pouco! Preparados para dar carga no festival do Jacimar? Preparados, 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 estamos com muita carga aqui! O que é que vão apresentar para os alunos do Jacimar? Vamos apresentar duas faixas musicales! Duas faixas musicales! Podem me dizer quantas sílabas tem a palavra Jacimar? Jacimar, quantas sílabas? Ai, oi! Já, si... É um bocadinho... Faz a contar? Quatro, quatro, cinco... Cinco, cinco! Concordas? Sim, sim, sim! Concordo! Vamos ao estudo! Porque faculdade, eu acho que para nós meninos angolanos, é indo fazendo-se... Nós somos assim, os pais e mães não levem a mal! Três! 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 És boa aluna? Diz! Certeza, certeza! Certeza, certeza! Quantas sílabas tem a palavra Jacimar? Três! A tua amiga diz que Jacimar são três sílabas, como se definem numericamente? Polisilábicas, bisilábicas ou monosilábicas? Ai, já é complicado! Bisilábica, bisilábica! Trisilábica! Ah, é trisilábica! Trisilábica! É mais do que a senhora! Mas boa aluna em que disciplina? Matemática, inglês... Quantos são nove vezes três? Nove vezes três! Estamos de feira muito tempo, esquece um pouco! Boa aluna matemática! É uma! É um nervosismo! Nervosismo? Não estás a dançar, filha? Não, não vou responder! Dois vezes dois! Quatro vezes quatro! Nove vezes três! Nove vezes três! É uma boa aluna matemática! Aprova em Lucas! Nove vezes três! É um 17! 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 Obrigado.